Você já ouviu falar da aeronave supersônica experimental X-59? Nós do ATEC-PT ficaríamos surpresos se você não tivesse ouvido. De qualquer forma, estou aqui para lhe contar um pouco mais sobre ela. Estamos prestes a descobrir uma nova forma engenhosa de transporte em massa. Ela foi originalmente chamada de X-59 QSST. Esse nome vem do título de Transporte Supersônico Silencioso. Deve ser capaz de voar mais rápido do que a velocidade do som. Considerado o filho do Concorde, muitos depositam grandes esperanças neste novo meio de transporte. Sua história, bem como seu design, se baseiam no princípio da aviação supersônica. Além de ultra-silencioso, o X-59 também possui um engenhoso sistema de visão. Mas estamos realmente diante de uma evolução nos voos comerciais? Alguns críticos apontam o dedo para o consumo do X-59. Poderá este projeto realmente fazer parte de uma abordagem ecológica obrigatória? Estará o filho do Concorde realmente na origem de uma nova era no transporte de massa? Nos últimos anos, o transporte de massa passou por muitas mudanças. Hoje, a pesquisa está embarcando em projetos novos e inovadores. O mais recente é o X-59. Este avião é considerado o filho do Concorde. Mas qual é realmente a história do X-59? É uma aeronave supersônica experimental americana. É o resultado de uma estreita colaboração entre a empresa de defesa e segurança Luke Hiddermartin e a NASA. O objetivo principal é reduzir o ruído do estrondo supersônico. Isso se refere à onda sonora criada em velocidade supersônica e sua propagação no ar. Deverão surgir, então, novas leis relativas à aviação civil supersônica. Em última análise, o objetivo final é modificar o transporte de massa a longo prazo. O projeto preliminar do X-59 começou em fevereiro de 2016. Em abril de 2018, a divisão de programas do desenvolvimento avançado da Luke Hiddermartin, mais conhecida como Stunk Works, foi escolhida. Ficou responsável pelo projeto, construção e testes de voo do X-59. A sua construção se iniciou em 2020, apesar das muitas dificuldades ligadas à pandemia. Uma vez em serviço, o avião terá que realizar uma série de voos. A prioridade é provar que a tecnologia Silent Bang funciona perfeitamente. Está previsto para sobrevoar diversas cidades americanas, para medir a reação da população ao ruído gerado pela passagem do avião. Se tudo ocorrer bem, as novas tecnologias deverão reduzir significativamente. No design, o X-59 é simplesmente o resultado de métodos de fabricação extremamente modernos. Isso inclui robôs industriais, projeções ópticas e design auxiliado por computador. Foi desenvolvido até um simulador para estimar a intensidade e a posição da explosão supersônica no solo. Além disso, a NASA utiliza peças de aeronaves aposentadas para desenvolver essas novas aeronaves supersônicas. Mas caminhamos para um fenômeno da aviação civil supersônica. É isso que a Luke Heed Martin e a NASA estão planejando. Este projeto faz parte do programa Low Boom Flying, da Agência Espacial Americana. Esta missão é o culminar de décadas de investigação. Como resultado, o X-59 trabalha para a aviação do futuro. Os voos devem ser muito mais rápidos e em menor número. A aeronave supersônica experimental X-59 está se preparando para inaugurar uma nova era de transporte em massa. Verdadeira joia das novas tecnologias, o filho do Concorde espera atingir a altitude de 16 mil metros a uma velocidade de Mach 1.42. O protótipo pronto para voar tem aproximadamente 97 pés de comprimento e 29 pés de largura. O X-59 é equipado com um motor a jato desenvolvido pela General Electric Aviation. Além disso, possui uma geometria única com o nariz pontiagudo e amplamente estendido. A cabine não possui cobertura voltada para frente. A Luke Heed Martin afirmou que os sons produzidos por esses dispositivos não devem ser mais altos do que o fechamento de uma porta de carro. O ruído das aeronaves é muito importante. Até hoje, é a poluição sonora, bem como o consumo excessivo de combustível do Concorde, que estão na origem de seu fracasso comercial. Na época, o avião levou apenas 2 horas, 52 minutos e 59 segundos para ir de Nova York a Londres. Foi um verdadeiro feito. No entanto, o X-59 está prestes a quebrar todos os recordes. Graças aos vários dados recolhidos pela NASA, deverá ser estabelecido um padrão de ruído supersônico aceitável. Assim, a proibição de viagens terrestres supersônicas comerciais encontraria uma maneira de ser levantada. Mas será que o boom de um avião rompendo a barreira do som poderia realmente desaparecer graças ao X-59? É impossível remover completamente. Trata-se de mitigá-lo, de aprender a controlá-lo para que se torne mais tolerável. Graças ao nariz pontiagudo e ao motor colocado no topo da fuselagem, a potência e a posição das ondas de choque são muito melhor controladas. Além disso, a Luke Heed Martin e a NASA não parecem querer parar por aí. Quando o piloto está na cabine, nenhuma visão convencional é possível. Para ver corretamente, a equipe da NASA decidiu mostrar algumas de suas proezas tecnológicas. Como um sistema de visão externa localizado na frente da cabine. Ela utiliza software de processamento de imagem personalizado e câmeras de última geração. Isso dá aos pilotos uma visão de realidade aumentada da linha de visão. As múltiplas telas representarão o único ponto de referência do piloto para se orientar no espaço aéreo. Esta tecnologia também é uma forma de otimizar e melhorar o desempenho e a segurança do X-59. O monitor 4K permitiria, portanto, ao piloto obter informações sobre a trajetória da aeronave e dados gráficos. E tudo isso é possível graças à realidade aumentada. A tradicional janela frontal não será mais uma obrigação neste tipo de dispositivo. Segundo relatos da mídia, o X-59 está prestes a realizar seus primeiros testes. Fotos tiradas pela própria empresa Luke Hidmartin mostraram que seu primeiro voo era iminente. Esta aeronave experimental teria ingressado na linha de voo localizada entre o hangar e a pista. Teria, portanto, deixado seu canteiro de obras. Esta é uma etapa crucial no desenvolvimento de um dispositivo deste tipo. Indica o início de uma série de testes de solo. O objetivo é verificar se o dispositivo está pronto para voar. Com sua velocidade de partida de 1.42, o X-59 parece fazer milagres. Isso é quase o dobro da velocidade de um avião comercial padrão, que está entre Mach 075 e Mach 085, ou entre 810 e 920 km por hora. Por exemplo, seria possível ligar Londres a Nova York em menos de uma hora e meia. Embora tudo pareça sorrir neste grande projeto, certas questões levantam a sua relevância num contexto de aquecimento global particularmente preocupante. O seu antecessor, o Concorde, foi retirado do mercado devido ao seu consumo excessivo de combustível. Segundo muitos profissionais da ecologia e do meio ambiente, seria muito mais justo abrir espaço para outros tipos de combustíveis num projeto como este. No entanto, eles ainda não parecem estar prontos. Destacam-se como uma alternativa perfeitamente credível aos combustíveis fósseis, que dominam os transportes aéreos. Há muitos meses, o X-59 é notícia. Principalmente porque esta aeronave supersônica é considerada filho do Concorde. Na verdade, a história e o design deste dispositivo fazem parte de um objetivo de aviação civil supersônica. Estamos perante a uma evolução dos transportes de massa que poderá se revelar revolucionária. Uma verdadeira joia da tecnologia, o X-59 possui um novo sistema de visão e deve ser ultra-silencioso. Parece que estamos no caminho do fim do boom supersônico. Assim, deverá possibilitar a realização de voos comerciais com muito mais rapidez. Contudo, poderá este projeto realmente fazer parte de uma abordagem ecológica essencial e qual é o futuro das aeronaves supersônicas.